Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Me Ajuda Mari. Pra quem não conhece, esse é o quadro onde eu escolho o ambiente de um dos seguidores aqui do canal e dou algumas dicas, algumas ideias de decoração personalizadas pro ambiente dele. Se você ainda não conhece essa série, se você é novo por aqui, primeiro de tudo, aproveita, clica aqui embaixo, se inscreve no canal. E também eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, dar uma olhada nos outros vídeos da série e também pra você conhecer um pouco mais sobre como funciona o Me Ajuda Mari. Mas resumidamente, pra você participar, se você tem um ambiente aí na sua casa que você tá meio perdido, não sabe como decorar, não sabe o que fazer com ele, é só você postar uma ou duas fotos do seu ambiente no seu Facebook ou no seu Instagram. É muito importante que você poste na sua página pessoal, no seu perfil pessoal, que você deixe esse post público pra eu conseguir encontrar depois e que você use a hashtag Me Ajuda Mari. Eu escolho todo mês um dos seguidores aqui do canal, o ambiente de um deles e faço um vídeo personalizado. Pro vídeo de hoje, o primeiro Me Ajuda Mari de 2017, eu escolhi o ambiente da Ligia Cristina. Ela postou lá no Facebook algumas fotos da sala dela, me pedindo ajuda pra decorar. Ela tá em dúvida do que fazer, ela quer dar uma melhorada na sala. Então agora, vamos lá pro computador e bora conferir quais são as minhas dicas pra sala dela. E essa é a sala da Ligia. Quando postou a foto, ela me contou que quer deixar a sala mais harmoniosa e aconchegante e que tá com dificuldades por seu espaço pequeno. Minha primeira dica é trocar a cortina por uma de cor clara e tecido suave, que irá deixar a sala mais clara. O ideal é que a cortina vá até o chão. Vai ficar mais elegante e aconchegante também. Se você tiver alguma dúvida pra escolher a cortina, eu já fiz um vídeo aqui no canal dando algumas dicas. Dá uma olhadinha lá. Pra valorizar a sala, uma sugestão é aplicar um papel de parede ou mudar a cor dessa parede maior que fica atrás do sofá. Olha que bacana que vai ficar com essa textura de tijolinhos brancos. E o seu abajur de baiana pode continuar do lado do sofá. E aí ele pode ser colocado em cima de uma mesinha. Uma assim redonda e amarela vai combinar bastante com a sala. Ainda nessa parede atrás do sofá, ficaria bem legal uma combinação de quadros ou de pôsteres. Fotografias também fica muito bom. E pra finalizar, complete a decoração colocando algumas almofadas coloridas no sofá. Fica bem legal misturar um pouco as cores e brincar com algumas lisas e estampadas. Ligia, eu espero que você tenha gostado. Que essas dicas que eu passei pra você sejam úteis e que te ajude a decorar aí a sua sala. Deixe um comentário aqui no vídeo me contando o que você achou das dicas. Se elas foram úteis, se vai te ajudar. Qual parte que você mais gostou. E o resto do pessoal que tá assistindo, comenta aqui também. Me conta o que vocês acharam das dicas pra sala da Ligia. E se você tem um ambiente aí na sua casa que você tá precisando de ajuda, aproveita e já comenta aqui e posta lá no seu Facebook ou no Instagram, que eu vou ter o maior prazer em fazer um vídeo aí pra algum ambiente da sua casa. Se vocês gostaram do vídeo, clica muito no like pra me ajudar a divulgar, pra eu saber o que vocês acharam. Compartilha ele com seus amigos nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, clica aqui e se inscreve no canal pra sempre ser notificado e acompanhar meus vídeos em primeira mão. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!